E o computador parou? Nexus TI é a solução! Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve! A Secretaria de Turismo de TAPES, em parceria com SESC e Prefeitura Municipal, realizou na quarta-feira, 31 de maio, o Dia do Desafio 2017. Escolas do município, academias, comércios e demais estabelecimentos aderiram ao projeto, tirando alguns minutos de suas atividades rotineiras para se dedicar a alguma atividade física. Na Escola Nossa Senhora do Carmo, os alunos tiraram um tempinho entre os estudos para realizarem o projeto. Em TAPES, o evento superou a expectativa, contando com a participação de mais de 7 mil pessoas.